Prisinho, ó Se é pra paredão, é nóis mesmo, e aí? Original, é nóis Nossa, que novinha, excitante E na cama ela é atacante E tá sempre em cima do lance Eu diria que é sem travante Adribando todo o seu corpo Vai deixando o zagueiro louco Quando chega na cara do gol Ela fica de quatro Que golaça Ela joga pra baixo Que golaça Ela joga pra baixo ou pra cima, pra baixo ou pra cima, pra baixo Que golaça Ela fica de quatro Que golaça Ela hip no rabo Que golaça Ela joga pra baixo ou pra cima, pra baixo ou pra cima, pra baixo Que golaça Ela fica de quatro Que golaça Ela hip no rabo Que golaça Ela joga pra baixo ou pra cima, pra baixo ou pra cima, pra baixo Que golaça Ela fica de quatro Que golaça Ela joga pra baixo Ela joga pra baixo